Bom, nesse vídeo eu vou te passar uma dica hoje, uma dica pequena, mas fundamental pra você que deseja trabalhar com placa de notebook. Mas antes, gente, eu queria agradecer, dizer que o canal aí chegou a mil inscritos. Pra alguns isso pode ser muito, talvez pra outros pode ser pouco, mas pra gente foi um esforço muito grande e a gente tá aqui pra agradecer. Muito obrigado a cada um de vocês, imagina aí uma comunidade, imagina aí uma galera dessa reunida, mil pessoas, mil técnicos pensando aí em crescer esse canal. Então, muito obrigado a cada um de vocês e vamos lá, vamos continuar crescendo. E a gente não vai parar por aí, vamos continuar crescendo. Você que tá aqui agora, tá vendo esse vídeo, não é inscrito, se inscreve aí nesse canal, vamos bater dois mil, três mil. E agora, sem mais enrolar, vamos pra dica. O que fazer na hora que você pega uma placa assim na bancada, é você identificar o modelo dela. Você precisa vir aqui, essa estrutura aqui que eu desenhei, ela tem todos os principais conectores que a gente vai estudar agora nessa aula. E também a parte mais importante, que é o conceito de fonte aviada. Então, você pegou a placa aqui na bancada, o primeiro passo é você identificar o modelo dela. Aqui eu tenho um modelo LA, que é da Compal, a marca Compal fabricante. A994P, revisão 2.0. Essa placa foi fabricada em 2014, que é 13 de 3 de 2014. Então, qual é a importância de você identificar logo a placa-mãe, qual é o modelo da placa-mãe? É você baixar o esquema elétrico e saber do que se trata aquela placa, como é que ela funciona, qual a sequência de start dela e todos os componentes pra você se situar. Se você olhar pra uma placa-mãe, até mesmo pra quem já entende bastante, e não ter o esquema elétrico dela em mãos, acaba ficando muito complicado pra você conseguir identificar um defeito. As coisas importantes que você precisa saber, os detalhes, ao olhar uma placa, é primeiro a referência dela, como eu já falei, e depois é que ao lado de cada conector, de cada componente, enfim, de todo item que tem aqui na placa-mãe, você vai ter uma nomenclatura. A nomenclatura é esse nome que tem aqui do lado. Por exemplo, aqui eu tenho um conector da bateria. Do lado dele eu tenho um JRTC1. Então isso aqui é a nomenclatura que os engenheiros colocam nas placas pra poder você identificar ele mais fácil no esquema elétrico. Então se você pegar aqui esse nome, JRTC1, e vir aqui no esquema, esse aqui é o esquema, essa placa que a gente tá aberta ali. Você vem aqui e digita na busca, JRTC1. Dá um Enter. E vai lá em cima, o circuito do conector da bateria. Aqui, esse aqui é o conector da bateria. Tem um polo positivo, tem um negativo que é ligado ao terra. E ele tem uma tensão aqui. Essa tensão aqui, nesse esquema elétrico, é a tensão da bateria, ou o circuito RTC, que todo engenheiro ele chama a tensão da bateria de circuito RTC. Então isso aqui é muito importante você saber, você identificar de onde é que tá vindo o componente, aonde encontrar esse componente no esquema. E aí, e aí, Obrigado.